Um dos pioneiros do samba Heitor dos Prazeres Nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de setembro de 1898 Ele foi um compositor, pintor e cantor de samba Além de ter sido um dos pioneiros do samba Seus pais foram Eduardo Alexandre dos Prazeres Que foi um marceneiro e clarinetista da banda da Guarda Nacional E sua mãe foi Celestina Gonçalves de Martins Que foi uma costureira E Lino, como suas irmãs mais velhas o chamavam desde que nasceu Foi crescendo e quando fez 7 anos Infelizmente o seu pai veio a falecer E ele ficou tão triste porque o seu pai Era um dos seus exemplos musicais Mas seu tio, Hilário Jovino Ferreira Que também foi um grande compositor de samba na época E foi ele quem deu o primeiro cavaquinho de Heitor E assim por diante o seu tio Hilário Se tornou um outro exemplo musical pra ele E aos 12 anos ele já era conhecido como o humano Heitor do cavaquinho E ainda nessa idade ele começou a trabalhar como engraxate, jornaleiro e ilustrador Sua construção musical também veio quando ele participava das casas de Jongo, Yundu, Kateretê e Samba Que utilizavam instrumentos de percussão e cavaquinho Já na década de 1920 ele já estava com uma influência boa entre os sambistas E começou a participar de reuniões com Cartola, Paulo da Portela, João da Gente e outros Que os levou para a primeira criação de escolas de samba do Rio de Janeiro Que são Portela, Mangueira e Estácio de Sá Duas de suas composições que o fez ganhar grande sucesso foi Deixastes Meu Lar e Estes Fartos de Minha Vida Que foi gravado em 1925 pelo cantor Chico Viola Em 1933 ele compôs a música Canção de Jornaleiro Que é uma música autobiográfica E essa música fez com que ele financiasse uma casa que se chama A Casa do Pequeno Jornaleiro Que foi lançada em 1940 Em 1931 ele casou com Dona Glória Mas infelizmente ela veio a falecer no ano de 1936 E a partir do ano de 1936 ele dedicou-se totalmente para a pintura E uma curiosidade, sua casa era um ponto no Rio de Janeiro Onde as pessoas iam para ter conhecimento sobre a cultura afro-brasileira No ano de 1937 que foi quando ele começou a divulgar os seus quadros Que retratavam a vida na favela Que eram bares, crianças brincando na rua, pessoas dançando samba E no período de 1937 a 1946 ele trabalhou em rádios E no ano de 1943 ele trabalhou como ritmista na Rádio Nacional E em 1951 ele ficou em terceiro lugar para artistas na primeira Bienal Internacional de São Paulo E na segunda Bienal de São Paulo que foi em 1953 Ele foi homenageado com uma sala especial só para os seus quadros E no ano de 1954 ele foi convidado para criar figurinos e cenários Para o balé do quarto centenário de São Paulo E no ano de 1959 ele fez a sua primeira exposição solo na Galeria Gea no Rio de Janeiro E no ano de 1965 Antônio Carlos Fontoura fez um documentário em especial A obra de arte de Heitor dos Prazeres E esse documentário também tem no Youtube Infelizmente ele veio a falecer no dia 4 de outubro de 1966 Aos 68 anos E ele deixou um catálogo com mais de 300 composições de sua autoria Heitor sempre será um dos maiores nomes da arte brasileira Agora com vocês no Ritmo Black de Heitor dos Prazeres Música 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 Música